O Dica Simples hoje traz pra vocês a multiplicação do lisoforme. Com 500ml você vai fazer mais 2,5 litros, totalizando 3 litros, super potente, concentrado. Fácil e econômico, com dois ingredientes que você tem na sua casa. Venha comigo conferir o passo a passo. Aqui na minha bacia eu já deixei 2,5 litros de água em temperatura ambiente. Água da torneira. E nós vamos acrescentar 3 colheres de sopa de bicarbonato. O bicarbonato, além dele ser ótimo agente de limpeza, ele é ótimo clareador, desengordurante. Ele também é bactericida, germicida e fungicida. E ele vai potencializar o nosso desinfetante. Misture bem até que dissolva por completo. O meu bicarbonato, gente, ele já está todo dissolvido. Dissolveu todo por completo. Agora, eu vou acrescentar aqui 500ml de lisoforme. Tá faltando 200ml ali, eu vou colocar aqui ainda, tá? O lisoforme eu tô usando de lavanda, ele é bactericida, germicida, fungicida, elimina verme, tá? Bactéria. Mas, se você não tiver, você vai usar o bactericida que você tiver aí. Qualquer desinfetante da sua preferência, tá? Nós vamos multiplicar e potencializar o lisoforme. Pra você fazer higienização, fazer a limpeza aí na sua casa, no seu piso, na sua bancada, tá? Onde você tem costume de limpar. Misturem bem. E agora, eu vou acrescentar 50ml de sabão líquido. Mas, se você não tiver um sabão líquido, você pode utilizar detergente de mercado. Que vai ajudar a potencializar o nosso desinfetante, tá? Tô lavando bem aqui pra aproveitar, não desperdiçar nada. E essa receita, gente, eu peguei lá no canal da Vanessa Dias. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, tá? Eu fiz uma modificação, mas a receita é dela, a original é dela. Então, os créditos vão pra Vanessa. Aí, misturem bem. E só isso que você vai usar. Só que eu vou acrescentar aqui, gente, um pouquinho de corante... Só pra acentuar a cor aqui do meu desinfetante, tá? Lembrando que é opcional. Já coloquei aqui o meu, os 200ml, tá, gente? Do meu... Só que eu pensei que eu tava filmando, não estava. Então, você vai usar 500ml. Vou colocar mais um pouquinho aqui, gente. Eu gosto de cor. E esse corante que eu tô usando, ele é próprio pra produtos de limpeza, né? Os produtos que a gente faz aí caseiro. Você encontra ele aí no site da Shopee. Misturem bem. Gente, é muito perfumado. Eu amo lavanda, né? Sou suspeita a falar. E já está pronto, gente. É simples, é fácil, é rápido de fazer. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Deixa eu borrifar aqui um pouquinho de álcool. Só pra tirar essa espuma. Pra me mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma vasilha aqui. Gente, e tá super perfumado, concentrado. E olha só. Então, com 500ml, você vai fazer aí 3 litros de desinfetante, lisoforme, bactericida, germicida. Pra limpeza em geral. E já coloquei aqui nas minhas garrafas. E é muita economia, né, gente? Com 500ml, você fazer aí mais 2,5 litros, totalizando 3 litros de um desinfetante super concentrado, super potente, bactericida. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha pro fortalecimento do canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu postar. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.